A picada pode arder um pouquinho, mas é necessária. Juliana trouxe o Theo de um ano para fazer a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubella. Eu acho importante, eu até explico para ele que é o piquezinho da saúde, né? E nós estamos sempre com a carteirinha dele em dia, que é importante, né? E para pensar assim, para não ter a culpa no futuro, eu acho que é isso que é importante. Para proteger o futuro, o cuidado com a imunização deve ser imediato. De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde, por causa do surto de sarampo em alguns estados, é preciso vacinar bebês de seis meses a menos de um ano que forem viajar especialmente para São Paulo, Rio de Janeiro e Pará. A dose antes dos 12 meses é considerada dose zero, ou seja, a vacina deve ser feita novamente aos 12 e aos 15 meses. Mas o alerta também vale para os adultos. E chama atenção também que a partir do momento que o Ministério está recomendando ampliar a faixa de seis a doze, reforça mais ainda também a necessidade das outras faixas etárias. A vacina está disponível até os 49 anos. Então assim, quem vai para São Paulo, São Paulo hoje é um problema. É um lugar que mais tem sarampo. Então não é só a criança de seis a doze meses que tem que se vacinar. Para todas as pessoas dos seis meses até os 49 anos que estão indo para São Paulo, tem que revisar se foram vacinados ou não e tem que se vacinar. O sarampo é altamente transmissível e pode afetar as crianças com mais gravidade. Em 2018, o Rio Grande do Sul registrou 46 casos da doença. Este ano ainda não há notificações. De julho do ano passado a julho deste ano, a cobertura vacinal para a doença chegou a 79%, enquanto o índice recomendado é de 95%. O papel nosso da vigilância é reforçar a necessidade de colocar essa vacina em dia. É uma vacina que está disponível gratuitamente em todos os postos de saúde do Estado. Antes de existir a vacina sarampo, o sarampo era a principal causa de morte de crianças no mundo. Ainda é nos países mais pobres. Por isso, não há razões para descuidar das vacinas, que como reforça a vigilância em saúde, são seguras. Gustavo reservou amanhã para pôr as carteirinhas em dia. Para prevenir que não aumente o surto ou que não continue, para sanar. Inclusive nós também vamos perguntar aqui para ver se a gente precisa reforçar também a nossa dose de sarampo. A chuva e a instabilidade marcam todas as áreas do Estado nesta quinta-feira. A exceção ocorre nos campos de cima da serra. As temperaturas ficarão agradáveis e em alguns lugares a sensação poderá ser de calor. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, onde deve chover a qualquer momento, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Grande variação entre 14 e 27 no município de São Pedro do Sul. E em Nova Petrópolis, na serra, os termômetros irão dos 16 aos 25 graus. Cachoeira está de aniversário. Algo para comemorar? Muito pouco. Nós estamos diante de uma situação crítica aí no setor arrozeiro, né? Estamos demonstrando, já está chegando máquina aí, provando que Cachoeira era capital do arroz e hoje nós estamos sofrendo com isso aí. Então eu acredito que há pouco a comemorar. Eu adoro a cidade. Eu não sou daqui, mas para mim é uma cidade maravilhosa. Como não sou daqui, eu tive bastante oportunidade, então eu vim para cá e consegui um emprego bom e a cidade tem bastante coisa para fazer. Se der uma olhada bem especificada, tu vai ver que a cidade é maravilhosa. Eu acho uma cidade muito boa, mas que precisa de um melhor desenvolvimento. Ah, falta de empregos, né? Falta de indústrias. Cachoeira do Sul é uma cidade boa de se viver, com um custo de vida não tão alto, né? Então, acho que melhorou bastante de uns anos para cá. A questão de emprego, eu mesmo tive que sair alguns anos atrás da cidade por não ter. Agora tem emprego, para quem quer trabalhar, acabou a cidade. É uma cidade, eu acho, para a gente poder morar, porque aqui é a criminalidade. A gente pode sair até com o celular na mão, graças a Deus nós estamos bem. Cachoeira é uma cidade boa para morar, violenta já, porque não existe lugar onde a violência não esteja presente, né? Mas eu creio que ainda é um daqueles municípios que se pode viver com uma certa tranquilidade. Por ocasião da instalação do município de Cachoeira, em 5 de agosto de 1820, o território da Vila Nova de São João da Cachoeira era o maior do Rio Grande do Sul. Ainda no século XIX, por lei de 12 de novembro de 1832, começaram as emancipações de distritos, submetidos política e administrativamente à Cachoeira, tendo início com a separação de Alegrete, que levou consigo Livramento e Caçapava com São Gabriel. Em 1859, quando Cachoeira foi levada ao foro de cidade, na mesma data também obteve esta concessão o município de Bagé, oriundo também da grande Vila Nova de São João da Cachoeira. Esta historiadora conta em detalhes como aconteceu tudo isso. A gente acaba atribuindo a importância da história às personalidades históricas, aos vultos conhecidos, aos administradores do município, mas não, a história é feita por todos nós. E esse exemplo de 1819 é muito claro. Pessoas da população, logicamente, tinham líderes ali no meio, pessoas que eram prospectivas, eram mais ativas, mas, enfim, um grupo de pessoas daquela população pequenininha da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira entendeu que deveria se reportar a Dom João VI, lá no Rio de Janeiro, para tentar transformar aquele lugar em que eles viviam num lugar com independência, com autonomia. E esse lugar em que nós estamos é perfeito para a gente entender isso. Quem está aqui hoje, como acadêmico, os professores, eles estão também colaborando para que um processo histórico diferente modifique essa cachoeira, transforme essa cachoeira para melhor. Uma cidade que preserva seu patrimônio histórico e cultural é uma cidade que guarda memória e valoriza as pessoas que ajudaram a construir o lugar. Passo Fundo é um município que valoriza seu patrimônio, mas também é o município mais importante do Norte Gaúcho, com localização privilegiada. A cidade atrai pessoas de todo o país para aqui, trabalhar e viver. A cidade é bem acolhedora em razão dessa questão da universidade, de ser uma cidade universitária. É um clima bom também, ele é mais frio. Tem tudo, não é uma cidade tão grande assim, e também não tão interiorana. É uma cidade que eu gosto, tem oportunidades para todos os segmentos, todos os setores. A característica de polo regional chega a ser normal ver o quanto a cidade de Passo Fundo atrai gente de diferentes lugares. A sexta maior economia do Rio Grande do Sul, que gerou quase 1.200 novos empregos em 2018, e de acordo com o ranking Melhores Cidades do Brasil, da revista Isto É, ocupa a posição de número 49, faz de Passo Fundo o protagonista no setor de serviços. Um destaque que se reflete no ramo da saúde e da educação. Não tem como descolar a UPF do desenvolvimento da cidade. Professor Montoya é conhecido dos acadêmicos pelo seu conhecimento em economia. O professor fez sua graduação em ciências econômicas pela Universidade São Martim de Porres, no Peru. A escolha por Passo Fundo foi obra do destino. Bernadette da Molim saiu da pequena cidade de Caixara, no norte do estado, para estudar em Pelotas a graduação. Ela entrou como professora na UPF em 1992. Com uma trajetória dentro da Universidade de Passo Fundo, que foi além da sala de aula, professora Bernadette alcançou o posto de reitora da UPF, a primeira mulher na história da Universidade. Foi aqui que eu consolidei minha vida profissional, foi aqui que eu fiz uma imersão enorme, tanto na Universidade quanto nos serviços de saúde. Aqui também eu fiz como que minha família crescesse, e se desenvolvesse. Enfim, é um lugar que eu tenho profundas relações, é um lugar que acolhe, é um lugar que cresce, é um lugar que, de fato, cuida da vida das pessoas. De terra de passagem para a maior cidade do norte gaúcho, Passo Fundo chega aos 162 anos como uma cidade polo em serviços e referência para toda uma região. Na chegada ao Teatro São Pedro, a ansiedade de quem vai assistir a um concerto pela primeira vez. Eu estou com uma expectativa muito grande, porque eu nunca vim e vai ser a primeira vez. Eu acho muito lindo a forma que eles tocam, a forma que eles pegam o instrumento, que eles tocam, eu vejo que é de coração, que é com alma. Para essa turma, o dia foi de descoberta sobre o mundo da música. Os instrumentos, que muitas crianças só conheciam do papel, ganharam vida no palco. E o Arthur aprendeu um pouco mais sobre como trabalha o maestro. Eu pensava que aquele que está fazendo os negócios com as mãos, ele não fazia assim com as mãos, eu pensava que ele só fazia assim com aquele pauzinho. E ele usa as mãos. É, ele usa as mãos. Ao todo, mais de mil estudantes de escolas públicas vão assistir à 19ª edição dos concertos Banrisul para a juventude, com apresentação da Orquestra de Câmara Teatro São Pedro. Esses concertos são, na verdade, uma aula sobre como funciona uma orquestra. E as crianças são apresentadas a esse universo da música erudita de uma maneira bem divertida. Muito legal, engraçado. Aquele cachorro lá é muito engraçado. A gente proporciona de uma forma muito próxima da linguagem que as crianças conhecem da música, algumas coisas que elas ouvem, a apresentação das famílias de uma orquestra. Apresentamos as famílias das cordas, das madeiras, dos metais, da percussão, em grupos. A gente criou de uma forma muito atrativa para eles, para eles saírem daqui entendendo o que é uma orquestra e como funcionam os instrumentos. Vamos ouvir o pagote? Algum instrumento que tenha te chamado a atenção, que você gostou? Aquele, o mais grandão. Eles se assustam com o tamanho do contrabaixo, da tuba. Os próximos concertos vão acontecer no dia 24 de setembro. Escolas públicas interessadas devem se inscrever a partir de 26 de agosto pelo site da orquestra. Ah, eu gostei. Eu quero vir outro dia. Eu amei. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto